Ah, meu irmão, o que que o Paulinho foi fazer? Aliás, não fez, né, meu irmão? Não vendeu nada. Que fria me colocou, hein, cara? O que que eu vou fazer com os mexicanos agora? Ah, os irmãos vão querer meu pescoço. Preciso pensar. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Lé Guelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Ó, mas estranha aquela história do Marco, né? Estranho mesmo, é não ter te confundido com a bola dentro de campo, né? Nossa, engraçado, gente. Mas estranho mesmo ter te confundido com a bandeirinha do escanteio, que a plantura é da mesma figura. Nossa, tá, chega. Chega pra vocês dois, cara. Quando é que vocês vão crescer? E parar com essa birra aí? Chega um momento na vida da gente que nós precisamos crescer e amadurecer. E quando finalmente chegar esse momento, a coisa mais importante a fazer é tirar a vapaça do arroz. Mas tá certo, cara? Tá muito estranha essa situação aí com o Marco. O que será que tá acontecendo, meu? Verdade, mas vai confiar no rei do Miguel também. Mas com certeza, malandro do jeito que o Paulinho é, com certeza alguma coisa ele aprontou pro Marco, pô. Não, eu me admiro, né? O Marco, o professor do Paulinho, caiu no conto dele, é verdade? Pois é, meu. O Paulinho não é flor que se cheira, é o que eu digo. É verdade. Mas, ué, aconteceu algo com vocês? Ah, cara, é passado. Deixa, deixa. Tudo que passamos não passa de um passo. Que só quem passou sabe onde não passará mais. Bom, rapaziada, eu acho que eu vou lá no bar lá pra ver se tu tem alguma notícia sobre o Marco aí, sobre essa história aí. Beleza, professor. Beleza? É, se tiver alguma coisa boa, traz aí pra nós, né, professor? Não, pode deixar, senhor. Se eu achar algum par de panturrilha aí na estrada, eu te trago. Ô, professor. Fala. Ô, traz o Salgadinho, a Traquinas e o Macau Caseiro. Tá, pode deixar. Não, quer uma piscina também, Free Willy? Ué, ué, o que aconteceu no bar nevá hoje, hein? O que que neve? O que que neve? Calma, cara, calma, cara. Isso é modo de falar, quando acontece alguma coisa no muito, mas muito rara, né, cara? Ô, Luiz, não brinca com essas coisas, cara. Sabe que eu tenho o sonho de jogar na neve, cara? Não se dá a súmula com a luva de lã, lã egípcia, cara. Fazer banheira de gelo, gelo natural, neve natural, cara. Fazer gol na neve. Jogar com a bola laranja, cara. Única neve tu vai ver, isopor, incemunidade de natal, cara. Calma, gero. Cara, nunca duvide de mim. Nunca duvide de um jogador talentoso. E esse jogador talentoso sou eu. Deus me deu talento, Deus me deu essa habilidade, com toda a humildade. Mas eu vou, olha aqui pra mim, eu vou ser jogador de futebol, eu vou jogar na Europa e vou jogar na neve. E eu vou comprar uma casa e quando estiver nevando no pátio da minha casa, eu vou fazer um bonecão de neve, retundãozãozãozão, assim, ó. Um bonecão, vou fazer uma combi de neve e vou botar o nome dele de Aloysio. Tá, tá, moleque. Fiquei espantado, né, cara? Chegar no bar a essa hora e tudo organizado, cara. Isso é um milagre, né? Cara, milagre é eu errar um gol, né? Segura, né, Aloysio? Tá, moleque. Mas que Deus que não dura essa noite, cara? Ah, cara, fiquei preocupado com o Marco. Não dormi a noite inteira aí, cara. Ah, fiquei com medo, né? Aquele dia ele chegou apavorado, aí saiu correndo, não falou nada. Cara, vai saber, né? Eu não sei direito os rolos do Marco aí, né? Não sei direito com o que ele anda aí, né? Dom Chiton, esses caras aí, sabe como é que é? Não, tu foi bem, moleque. A gente não sabe o que os caras fazem aí, cara. Sei lá, chega alguém aí, entendeu? Pois é, né, moleque? Aquele dia você ia ser tudo apavorado aqui. E outro, né? Você meter com o Paulinho, cara, alguma coisa tem. Aí, cara, não consegui nem dormir direito. Fiquei preocupado. Enfim, aproveitei que não dormia aí. Ajeitei todo o bar aí pra distrair, né? Aí também aproveitei, fiz uns abdominals, polichinelo aí e tudo, né, cara? Então, manter a forma aí, né? Tá, mas a abdominais, com esse barrigão, cara, depois do chinelo, ainda bem que eu reforcei o chão, né? Depois que ele pula tudo aí, né? Reforcei, mas hoje tu quebrou de novo pelo jeito, né? Que barrigão, segura. Cara, isso aqui é o gominho que cresceram invertido. Sim, invertido em forma de pneu, só se for, cara. Ah, falou, falou. Tá, 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 cara. Tu não consegue nem abaixar pra amarrar teu tênis. Tá, tá. Falou pro chão. Faz o seguinte, ó. Pega, vai atrás do mar, tá tão preocupado. Hoje eu fico aqui no bar. Te libero e tu vai procurar aí. A gente se sacava um pouco daí, pelo jeito. Sim, é o mínimo. Tu fica aí no bar, né? O bar é teu e só eu... Tá, tá, moleque. Sobe na minha frente. Chega. Antes que eu me arrependa, pô. Eu até que eu sou humilde, né, cara? Se não é que um dia eu podia estar cobrando aqui pra dar autógrafo. Tá, moleque. Deu, deu, moleque. Deu, deu, moleque. Vamos lá. Vai que eu fico no bar hoje, vai. Aproveita. Bota a máscara antes aí, né? Eita, aqui, ó. Sempre comigo, né? Eu tenho o dom, né? Eu tenho o dom, tá passado. Ah, ok. Fecha a porta, desgraçado! Arco. Arco, desgraçado. Quem tu acha que és para não atender teu patrão? Vou ter que falar com micapangas. Vai jogar demais. Cara, onde saiu que o Marco se meteu, cara? Fondei pra tudo aí. O Marco não pode ter sumido assim. Marco! 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 É isso aí, cara. Marco! 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 Marcos, Marcos Como assim tu não vai me pagar, meu irmão? Tu tá me devendo essa grana, cara? Eu tô precisando, cara, senão eu não estaria te cobrando, né? Tu tá me devendo isso aí desde o segundo grau, meu! Não vai me pagar? Como assim caducou, cara? É nessas horas que a gente vê os amigos de verdade, né? Ah, tá, 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 vai incomodar outro, então... Ah, sai fora, meu irmão! Onde é que eu vou seguir essa grana, meu irmão? Tem que pagar esses mexicanos, cara, eu tô ferrado, meu! Alô? Julião? Tranquilo, meu querido? Tudo certo? Ah, eu tô meio embretado aí, cara. Eu tô com uns produtos aí, preciso vender aí... Ah, tu já tá sabendo, né? Então, não quer aí, pelo menos eu emprestar um dinheiro, qualquer coisa assim? Ó, como assim? Campeonato de pênalti... Ah, mas não tem dinheiro, meu irmão! Tô com esses produtos aí, não tem o que fazer com eles! Aceita, meu irmão! Ó, não, 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 tô tão interessado, hein! Não, beleza, beleza, beleza! Gostei dele, é! Não, 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 já tem tudo esquematizado, então! Beleza, entre em contato, hein! Valeu! Vai, agora, meu irmão! Já sei quem vai me ajudar! É o boleiro! Por isso eu procuro ele! Fala, Luizio! Fala, professor! Como é que tá, parceiro? Vou passar um pouquinho primeiro, né? Claro! Tudo certinho, cara? Tudo certo! Tudo bem, Luizinho! E aí, tem notícia do Marco, meu irmão? Claro, o boleiro, essa noite, ficou com um do brinco, nem um pouco, cara! Cheguei, madrugada, tava em pé já! Apavorado! Aí eu falei, pegar o boleiro! Vai pra rua e procurar o Marco, vê se tu acha ele! Cara, ele tava bem preocupado! Aí tá na rua até agora! Tem um tempinho já! Seu bebo também, né, cara? Isso é! Mas também, cara, às vezes confiamos sem pensar! E quem confia, acredita! E quem acredita, vive pensando no que se deve acreditar! Você deve, senhor! Mais tu pensamento, hein! E aí, feras! Fale mal, fale bem, mas fale de mim! É só! Ô, professor! E aí, me vê uma pê gelada aí, Luquês, pra mim! Comer com esses amiguinhos! Nossa, o balão do estado! Mas não, eu quero pegar uma polinha, não! Uma cerveja? Eu nem cu de quase cerveja, Paulino! Quem não bebe, morra! Quem bebe, morre do mesmo jeito! O negócio é beber, né, bruxo? E uma! Souberam com a coisa do Marco? Cara, o boleiro foi pra rua faz tempo já! Tô esperando ir voltar, tô com uma notícia, não! Ô, Paulino! Não cansa de armar o problema pros outros, cara! E depois vem com essas histórias mal contadas aí, toda hora, meu! Para, professor! Vem com essa história mal contada, é minha que tá queimada até hoje! É! É da hora de mim! Sente nesse migue, é, cara! Marco! É que pô! Ó, o boleiro! 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 É, Luiz! E aí, professor! Ó, o boleiro! Mas jogou aonde pra falar assim comigo, rapaz? Eu tava fazendo meus negócios? Sabe que eu tava aqui, ó, no Nica, na Mascar? Eu vi os teus negócios! Eu vi os negócios que tu fez com o Paulinho! Ô, Fé, não vem por uma culpa em mim também, né? Onde é que se viu vender álcool em gel e pôr de gel de cabelo? E ainda escrito em mexicano! Ó, tava segurado! Relaxa, pessoal! Já sei como pagar os mexicanos! Fique tranquilo! Bom, menos mal, né, Marco? Mas o prestado é a tua ajuda, hein? E aí, Marco? Não vem me colocar aí confusão, cara! Teus problemas aí, ó! Tu vai resolver com o Paulinho! Confusão, meu irmão! Não botei você na barca de jogar e fazer uma boa grana? É! É verdade, cara! Tá, Marco! O que tu precisa de mim, cara? Precisa de teu talento na frente do gol, meu irmão! Preciso de um cara bom aí e aí tu é o cara! Falar de mim eu chego até a me emocionar, cara! Cara, eu jogo demais, cara! Sabe que eu tenho talento descomunal, né, cara? Para de lorota, meu irmão! Sabe que eu namorava com uma menina e ela tinha bala de chiclé, cara! A bala grudava no meu pé! O que que tu queres saber, meu irmão? Quero saber se tu topa ou não! Tá, Marco! Eu topo de ajudar, mas é o seguinte! Tem que me pagar em euros e eu não posso acordar cedo, né, cara? Ah, eu mereço, né, meu irmão? De pagar em euro! Tu não tem um real no bolso que é em euro! Ah, eu mereço! Mas a grana é boa, fica tranquilo! Tá, Marco! Tá, o que que eu tenho que fazer? O negócio é o seguinte, hein? Vai ter que jogar bem, rapaz! Escolher um torneio aí de pênalti! Valendo uma grana altíssima! E tu e uma arma secreta que eu tenho aí, ó! Não vai ter estresse, meu irmão! Essa é a ciência na gana! Na ciência, ó! Amascada no bolso! Bom, Marco, torneio de pênalti, já ganhei muitos, cara! Ih, cara, aquela tranquilidade na frente do gol, né? Então não tem estresse! Bola pra um lado, goleiro pro outro! Ah, então... Ah, não, não! Se é pra ajudar o nosso amigo Marco aí, até te ajudar a se preparar pra esse torneio... Eu ajudo também, com a minha experiência! Tenho bastante conhecimento! Oh! Isso aí, rapaziada, né? Apesar que eu não preciso de treino, eu tenho o dono da passada, né? Isso aí eu quero ver no jogo, né? Segura, né? Bom, se é pra ajudar, também é ajudar, bolero! Então, vamos dar um dia de folga aí até tu pegar um preparo bom pra esse campeonato aí! Ah, agora eu gostei, meu irmão! Pra isso serve os amigos, né, cara? Pô, amigos não são aqueles que dizem, siga em frente! Mas são aqueles que vão na frente, sempre em frente, sempre juntos, pra sempre! Ah, boa, professor! Pô, vai na fase! Pô, rapaziada, não! Nós vamos ganhar esse torneio aí, Marco! Já ganha esse torneio aí, cara! Deixa pra mim, que eu sou cara de talento, ó! Vai, ó! Pega essa! Pega essa! Morrendo, do céu, que tu fez no meu bar, cara! Não grila, meu irmão! Deixa, deixa treinar aí, ó! Se bater assim nos pênaltis aí, não tem de goleiro que segure, rapaz! E vê mais um no vídeo com a Adorna aí! Acabou, mano! Acabou? Ah, tá de palhaçada! Matemos o jogo, bicho! Só não me guia, só não me guia, que que é isso, legele? Só não me guia, só não me guia, que que é isso, legele? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuva e... Não, é passado, passado. Não, não, é passado. Chacete. Vai, vai, vai! O vídeo não passará mais. O que mais que era? O que mais que era? O baguete, o cabelo é assim? Tudo de bom, pessoal! Tranquilinho? Tá bom, tia! Pra você, pra você, já vem meus negócios aí, né? E aí, professor? Encontrou o Marco? Encontrou o Marco? Ô, fera, não vem porra! A culpa é em mim também, velho! Salve o Miguel, que que é isso, legele? Salve o Miguel, salve o Miguel, que que é isso, legele? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, hã! Joga-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar... ...